Olá, alunos e alunas, hoje nós vamos conversar sobre a arte de construir rede de governança democrática. O primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês é o conceito de rede enquanto modelo analítico. A rede social, pensando a rede social enquanto um conceito que vem lá das ciências sociais, representa um conjunto de participantes autônomos unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados. Como a gente pode ver na figura, esses indivíduos estão unidos por interesses e por valores incomuns. Ao longo das últimas décadas, os cientistas sociais de diferentes orientações teóricas, eles vêm adotando as chamadas abordagens de rede no estudo de problemas que tratam do caráter relacional da organização da vida social. A análise de rede, onde ela pode ser aplicada no estudo de diferentes situações das questões sociais. Outro conceito que a gente precisa olhar para ele é o conceito de governança. Como a gente viu na última aula, algumas das narrativas em torno da crise do Estado, elas se sustentam em torno da ineficiência da máquina pública. Mas, por outro lado, a gente vai ter uma outra narrativa da crise em relação à crise do Estado, onde nós vamos ver a elaboração de análises mais sociológicas em relação às mudanças no mundo. E aí, nós vamos ver que a governança, ela vai surgir a partir então dessas duas ondas analíticas distintas em relação à reforma do setor público. A primeira delas vai ser a reforma associada ao conceito econômico de racionalidade, que está associado ao neoliberalismo, a nova administração pública e a terceirização. E a segunda consistiu em reformas associadas a conceitos sociológicos de racionalidade, que estariam ligados a redes e parcerias. E é sobre essa segunda onda que nós vamos conversar, que pretendemos conversar na aula de hoje, que pretendemos focar. A governança, essa segunda onda, ela está muito ligada ao conceito de governança democrática. O processo de governança democrática, ele vai surgir dentro desse contexto de questionamento do papel do Estado, demandando do mesmo um novo posicionamento no cenário econômico e globalizado, a partir ali dos anos 80, dos anos 90. As transformações recentes no papel do Estado e em suas relações com a sociedade, impõe novos métodos de gestão que comportem a interação de estruturas descentralizadas e modalidades inovadoras, de parcerias entre organizações empresariais e sociais. No caso da América Latina, esse contexto citado, ele vai ser somado ao processo de redemocratização. Nós não podemos esquecer que, assim como o Brasil, outros países da América Latina, eles estavam vindo no final dos anos 80 e nos anos 90, início dos anos 90, eles vinham de longas ditaduras, e esse processo vai contribuir para o maior desejo de participação dos povos latino-americanos. Então, nós vamos ver dentro desse contexto uma reestruturação e aí um desenvolvimento de uma nova consciência cidadã. Então, a governância é, portanto, segundo explica o José Maria Esteves, o modo de governar próprio da sociedade de rede. É o modo de governar para fazer frente à crescente complexidade e diversidade das sociedades contemporâneas, que se caracterizam pela interação de uma pluralidade de atores, relações horizontais, pela participação da sociedade e sua responsabilidade no governo e sua responsabilidade de fazer frente aos desafios socialmente colocados. Portanto, governança democrática, ela implica a condução do desenvolvimento econômico, tecnológico, em função de valores de equidade, de coesão territorial, de sustentabilidade, ética e ampliação e aprofundamento da democracia e da participação política, se relacionando diretamente com a proposta de gestão social, que, conforme explica o professor Fernando Tenório, tem ênfase nas relações entre sujeitos autônomos com propósitos não individualistas e voltados para a gestão de organizações solidárias. E aí, a gente vai chamar atenção aqui para algumas características próprias da governança democrática. Entre elas, nós podemos destacar o envolvimento da cidadania nas soluções dos desafios sociais, o fortalecimento dos valores cívicos e públicos. Isso não tem nada a ver, gente, com ideais de patriotismo, de nacionalismo exacerbado, mas é de valores mesmo do lugar, do espaço, da localidade, a revalorização da política democrática, do papel do governo representativo, a construção compartilhada do fortalecimento do interesse geral, internacional, a transparência e a prestação de contas. Então, quando a gente olha essas características, fica claro que a governança democrática, ela exige e necessita da democracia. Seu desdobramento significa não só aprofundamento nos aspectos da representação da cidadania, como da participação cidadana, a construção de uma cidade voltada para o desenvolvimento humano. E aí, então, pensando esse conceito de governança, a gente pensa essa governança democrática em rede. E aí, essa governança em rede, ela seria a partir de uma interação cooperativa. A necessidade da interação do Estado com a sociedade fez-se necessária a partir do momento que se percebeu que o governo, a sociedade, as organizações com ou sem fins lucrativos não possuíam condições individuais de alcançar bons níveis de satisfação dos interesses gerais, surgindo como alternativa a interação entre estes indivíduos e organizações. Este novo modelo, a gestão organizacional, e em forma de coordenação caracterizada por sistemas sociais informais, que interagem cooperativamente entre seus participantes, estimulando interações que estabelecem interdependências, aumentando o nível informal de comunicação, facilitando transferência de conhecimentos táxicos, elevando o nível de confiança e, consequentemente, permitindo que os mecanismos sociais, eles sejam mais eficazes, obtendo seus objetivos. E essa interação cooperativa, ela contaria com o comitê, com o comitê gestor, que fosse plural, com diversos atores, atores que fossem advindos da universidade, do setor privado, da sociedade civil, de gestores sociais, de órgãos estatísticos, da mídia, de financiadores, entre outros. formando, então, essa rede, essa rede que seria, então, diversa. Então, portanto, a rede, ela apresenta várias vantagens, essas vantagens que podem ser destacadas pela sua pluralidade de atores. dada a pluralidade de indivíduos envolvidos nas redes, é possível a maior mobilização de recursos, o que garante a diversidade de opiniões sobre o problema. A gente também deve considerar que há uma maior capilaridade nessas redes, e, por isso, a definição de prioridades é feita de forma mais democrática, envolvendo organizações de pequeno porte e mais próximas dos, que estão mais próximas das origens dos problemas. Além disso, a gente vai perceber que, por envolver conjuntamente governo e organizações não governamentais, pode ser criado uma presença pública, sem criar uma estrutura burocrática. Além disso, a gente vai ver que, devido à flexibilidade inerente, a dinâmica das redes, elas seriam mais aptas a desenvolver uma gestão adaptativa, que está conectada a uma realidade social volátil, detendo uma articulação, as ações de planejamento, execução, retroalimentação e redesenho, adotando monitoramento como instrumento de gestão e não de controle. Por serem estruturadas, horizontalizadas, em que os participantes preservam sua autonomia, os objetivos e estratégias estabelecidos pela rede são frutos do consenso obtidos de processos de negociação, de discussão entre esses participantes, o que geraria maior compromisso e responsabilidade desses indivíduos, desses participantes, com as metas, com os objetivos compartilhados dentro desse grupo. Mas, a gente também tem que destacar as desvantagens da rede, os desafios que existem para essa governabilidade da rede. Dentro desses desafios, a gente vai destacar a questão do gerenciamento dos recursos. As redes de políticas apresentariam novos desafios para garantir a rendição de contas, ou seja, a administração dessas contas em relação ao uso do recurso público, e, sobretudo, na realidade de parcerias, entre público e privado, sobretudo por ser uma realidade que envolve um número significativo de participantes. Além disso, o processo de geração de consenso e de negociação, ele pode ser demasiadamente lento, criando, muitas vezes, dificuldade para enfrentar questões que requerem uma ação, às vezes, imediata, uma ação mais rápida. As metas compartilhadas, elas não garantem a eficácia no cumprimento dos objetivos, já que a responsabilidade, muitas vezes, elas são diluídas, elas são distribuídas entre muitos indivíduos. E a dinâmica flexível, ela pode determinar, pode acabar afastando os participantes dos objetivos iniciais, ou comprometer a ação da rede pela desserção de alguns atores em momentos que sejam cruciais. Então, os critérios para participação na rede, muitas vezes, eles não são explícitos e universais, eles podem provocar, inclusive, a marginalização de grupos, instituições, pessoas e mesmo regiões, podendo, inclusive, deixar as relações políticas, o fazer político nas mãos de um grupo de elite. Além disso, a gente tem que destacar a questão do problema da dificuldade de comunicação, por conta da grandeza da rede, por conta de ser um movimento que envolve muitos indivíduos. E a gestão social dentro desse contexto? Então, como o termo gestão social, ele vem sugerir algo para além do Estado. A gestão das demandas e a necessidade do social, ela pode se dar via a própria sociedade, através das suas mais diversas formas e mecanismos de auto-organização, especialmente o fenômeno associativo. Mas, é bom lembrar, né, como chama a atenção o professor Genalto Carvalho, de França Filho, a gente viu ele lá na primeira aula, que, quando a gente diz, né, que o termo gestão social, ele sugere algo que vai além do Estado, isso não quer dizer que a gente quer concordar com o pressuposto normativo e liberal, segundo o qual seria desejável e mesmo necessário, a substituição do papel do Estado pela sociedade civil em matéria de gestão do serviço público. Não é isso. Trata-se apenas de afirmar que o político, enquanto dimensão construtiva da vida humana, associada, não é atribuição exclusiva do Estado. Ou seja, existe uma dinâmica política de auto-organização social através de diferentes modalidades, atores, cujo papel deve ser valorizado se quisermos apostar numa democratização da sociedade. Portanto, eu espero, né, nós estamos caminhando aí para o fim da nossa disciplina, e eu espero que a disciplina tenha contribuído para suscitar o interesse de vocês enquanto futuros administradores públicos comprometidos com a construção de uma sociedade democrática e participativa. Eu deixei lá na sala alguns textos para contribuir para a formação de vocês, para a reflexão de vocês sobre essa sociedade de redes, sobre essa gestão social e essa governança de redes democrática, essa governança participativa. Confiram lá e fica aqui o meu abraço a todos. e fica aqui o meu abraço a todos. e fica aqui o meu abraço a todos.